Aqui, no supermercado, Auguste, né? Otubi. 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 Tá. Otubi. É que aqui a gente chama de lamen, mas na pronúncia mesmo é ramyon. 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 É. Quando tudo era mato, existia esse chocadinho aqui. Mônica, eu vou levar uns produtos que eu quero provar em casa. Tá bom. Pode? Pode. Então tá. Eu vou pagar, tá? Congelados coreanos. O que será que comem lá na Coreia e que comem aqui os coreanos? Esse daqui, esse café, parece um desodorante. Parece. Parece um desodorante. Eu nunca tinha pensado que ele parece mesmo. Bom, Maria, tem um sorvete que ele tem formato de peixe. De peixe? É. Gente, assim, dá pra até passear nesse supermercado, né? Hoje você vai conhecer no supermercado coreano. Eu, particularmente, amo supermercado. Ainda mais de outra cultura. Porque a gente sempre acha uma coisinha ou outra. E você sabe que Coreia está em alta, alta, alta. A gente está falando de Coreia do Sul. Porque tem K-pop. Não vou apresentar um BTS agora pra vocês. BTS, pra quem não fala de nada. Mas a MyP. É uma K-pop-er. Já morou na Coreia. Está aqui em São Paulo, onde tem o maior número de descendentes e coreanos também. Sim. E coreanos do Brasil. Pra quem não entende nada de K-pop-er, cultura K-pop. O que é, hein, MyP? K-pop é um estilo musical. Normalmente as pessoas que gostam de K-pop, os fãs, eles acabam mostrando muito da cultura coreana. Então, a porta pode até ser o K-pop. Mas depois tem um mundo muito maior. A gente vai ver um pouco desse mundo maior que a MyP vai explicar. Mas o K-pop, ele é conhecido por dançar e cantar. Sim. No caso, cantar vai ficar meio difícil. Mas dançar... Você conseguiria me ensinar uma dancinha do K-pop? Falou, a gente pode tentar, porque você acha que eu não vou fazer? E... ou... Não. Ah, porque é difícil demais, não. Alguma moção, a gente pode pegar alguma mais fácil. O dedão, ele vai estar assim. O movimento do pé é um, dois, três. Tá. Ele está embaixo, ele sobe. Um, dois, três, e quatro. Tá. Muito bem. Vamos lá. A gente está fazendo tudo com distanciamento, máscara, passando álcool em tudo. Mesmo que eu pegar as coisas, depois a gente vai passar álcool. Em segurança. Vamos conhecer esse supermercado, que é o maior do Brasil, no gênero. Mônica, tudo bem? Tudo. Você é a dona deste comércio aqui? Sim. Aqui, no supermercado, ou guche, né? Otugi. Ah, otugi. Ah, otugi. Otugi. Tá. Otugi. Tá. Aqui no supermercado, otugi. Aham. Só vem coreano, independente coreano? Ou brasileiro também vem? Tem muito brasileiro. O que o brasileiro gosta na cultura coreana? De consumir, assim? Gostar muito salgadinho, amém, doce e bebida. Super. E quando que começaram os coreanos vir aqui pro Bom Retiro? Porque eles chegaram mais no Bom Retiro mesmo, né? Isso. A imigração mesmo, quando estamos nos anos 50, por aí, e a grande maioria dos coreanos fazem confecção. Tanto que o maior polo de roupas, né, de confecção são nada a mão dos coreanos. E nossa família é uma das poucas que não fazem confecção. Ah, resolveu diversificar, mas... Tem que alimentar um pouco. Você é coreana ou não? Eu sou brasileira, não sei aqui, mas meus pais são coreanos. Muito bem. A gente tá liberado pra ver o supermercado. Tá bom. Então, com cuidado, seguros, cadê a Maipi? Maipi, vem, menina. Vamos começar com os lamens, então? O lamens é o macarrão. Tá errado eu falar macarrão, tá, né? Totalmente errado. É que aqui a gente chama de lamen, mas na pronúncia mesmo é ramyon. 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 É. É o seu. Como que é feito o lamen? Esse lamen vem da Coreia? Vem da Coreia. Ele é frito. É um macarrão instantâneo. A massa é feita com trigo, normal. E aí ela é bem fininha e ela é frita em óleo, pra ela poder cozinhar mais rápido. O que você tem pra mostrar aí? O mais conhecido é esse aqui, que é o shinramyeon. É o mais conhecido no público. Como que é? Shinramyeon. A shinramyeon. E começa sempre com esse e ele é apimentado. E se você pudesse comparar com um salgadinho brasileiro, com uma batata frita? Não, não tem comparação. Não, não tem como comparar. Vamos, vamos seguir? Então aqui é toda uma infinidade de lamen. Vários sabores. Esses lamens aqui, que é muita verdura. E é tudo da Coreia mesmo. Sim. Esses daqui parece yakisoba, né? É verdade. Parece yakisoba ou eu tô errando muito? A sopa eu tô até parecendo. Sim. Mas não tem nada a ver yakisoba. Yakisoba é japonês, eu sei. E nooo. Chinês. É chinês. Aqui, o que que é aqui? Os biscoitos. E aqui, você sabe fazer, Maipi, esse daqui é pra café da manhã? Não, ele é pra comer. Eu pelo menos como normal, assim. Pego ele e vou comer. É um biscoito. É um biscoito. É um arroz, tá? Se você comparar com um biscoito do Brasil, eu acho que seria como se fosse comer biscoito de polvilho. Esse é muito famoso também, no meio do pipoca. Eu comi o salgadinho da Coreia. Esse daqui. Primeiro? Primeiro. Não existia nada. Era produzido lá. Esse daqui. Quando tudo era mato. Existia esse salgadinho aqui. Então, eu queria provar tudo, mas a gente tem protocolos que não pode provar aqui por causa da pandemia. Quem é esse? Será que ele é o Faustão coreano? É o meu tio. É o quê? É o meu tio. É seu tio mesmo? Não, não é não. Ah, tá. Mônica, eu vou levar uns produtos que eu quero provar em casa. Tá bom. Pode? Pode. Então tá. Eu vou pagar, tá? E essas geléias e compota? Ó. Compota. O que é esse daqui? Esse aqui é de ameixa. A gente pega as frutas, coloca em mel e açúcar. E aí você dissolve ele em água quente ou água fria. Ou põe em topping de sorvete, iogurte. É muito uso. Mas a gente faz muito chá. Muito chá. É. É. Maipi, você trouxe umas coisas do K-pop e você vai me mostrar um café. Parece que é um café K-pop super K. Ele vendeu muito por causa do K-pop. Mas não é que é um café K-pop, é um café. O café tem a cara do BTS. Ó lá. Se adolescentes estiverem vendo este episódio neste momento, sabem que BTS é uma das maiores sensações do mundo, né Mônica? Eu gosto que os cabelos dele são... É que nem o seu, ó. Aí eu queria pôr o meu assim, metade, metade. Agora tá normal, mas ele tava rosa. É? E você... E não estraga? Põe muita tinta? Então, foi por isso que eu fui a gente pintar. Esse daqui, esse café, parece um desodorante. Ó, não parece? Parece? Parece desodorante. Eu nunca tinha pensado que não parece mesmo. Então, mas como que é esse café aqui? Ele é um cold brew, é um café, tipo um café americano. O que é isso aqui? É um sacão de pimenta? É isso? É. Deste tamanho? Sim. E tem menor, tem de todos os tipos aqui. Eu vi aqui que tá escrito que vem da China. Isso. Não é da Coreia. Não? Esse não. Então não é a pimenta coreana? Não, a pimenta, o tipo de pimenta é o dedo de moça. Quando eu for pra Coreia, do Sul, né? Quando eu for pra Coreia, eu vou levar vocês pra... Porque assim, eu venho nesse supermercado, por exemplo, É porque tem inglês também aqui. Sim. Mas eu não sei o que que é isso aqui, por exemplo. É, mas eu não consigo ler. Tá escrito sal? Onde tá escrito sal aqui? Suga. Isso aqui é flor de sal. Flor é esse aqui, sal. Suga. Aqui quer dizer... É tipo marca nobre. Tem nobre, flor, sal. Então, mas eu, por exemplo... Você só vai fazer assim e vê que é sal. O açúcar não é tão fácil assim. Vou pegar esse daqui. É uma sardinha? É, chuva. É chuvinha. Isso. É a base pra maioria das sopas coreanas. Ah, é, então... Eu fui pro Vietnã duas vezes ao trabalho. E tinha muita sopa. Lá na Coreia também tem muita. Faz parte da cultura oriental, não? Isso, isso, isso. Mas você põe este, água, o que mais? Não sei. Mas é básico. A Maipi não sabe, ó. Você não faz a sopa aqui? Não. Não, eu prefiro ir no restaurante. Congelados coreanos. O que será que comem lá na Coreia e que comem aqui os coreanos? É aqui hambúrguer. Olha aqui. Isso, mas é diferente porque não tem muita carne bovina na Coreia. Então é um pouco de carne com farinha de arroz. É uma mistura. Uma mistura, uma massa com carne, assim. E o tempero é de purgogi, que é a base de molho de soja com frutas e açúcar. Aqui é a selga? Isso, é a selga. A selga a gente come muito, muito, muito. Eu sei, vejo em filme, isso e aquilo. Por quê? Dá muito a selga lá? Essa selga é daqui ou de lá? Não, é daqui. Os naturais é tudo daqui, mas tem gente que planta especificamente para os orientais ou coreanos. Mas a selga não é aquela amarga? É, mas aí a gente põe na salmoura. Tem todo um jeito de preparo pra fermentar ela e fazer o quentinho, que é o nosso prato principal do que lá. E aí eu falo que é tipo como se fosse o feijão. Feijão? É, como se fosse o feijão. Com a selga? É, aqui a gente vai comer, almoçar, é. Ah, vou almoçar. Ah, meu arroz, feijão e alguma coisa. Sempre eu tenho feijão. Aqui, no vocês é a selga. É o kimchi. Kimchi. Desculpa que eu não estou familiarizando. Mas você falou certinho. Falei? Falou certinho. Tem pronto aqui? Tô vendo? Ah, é assim. Geralmente as pessoas fazem, é, vamos colocar o alto aqui. Fazem em casa. Você faz na sua casa? Eu faço. Demora muito pra fazer, mas vale muito a pena. Pra rápido, as coisas aqui, de quem compra, né? Cada grupo tem um white stick. Que é um white stick, que é o que os fãs usam no show. E aí, esse daqui é o do BTS. É um army bomb. Normalmente ele... Um army bomb? Era uma pulseira pra você entrar na casa oficial do BTS. Onde você ia pra comprar coisas especiais. E aí você ganhava essa sacolinha aqui, quando você entrava, colar, fiz com coisa. Nossa, é tudo tão bonitinho, né? É tudo tanto detalhe. O ingresso. Aí aqui tem um card, plasticadinho também. Aqui, ó, eram as coisas pra comprar. Não pode sair um card do BTS se ele sair na rua? Não pode, não tem como. Isso daqui, normalmente, elas vão no show com eles, né? Aí tem a copa de um lado e do outro o nome dele. Aí elas ficam assim. O carrinho da Maipi. Esse daqui é o que, ó? Esses... Aqui é castanha. Castanha, tipo, castanha do Pará? Não, tipo, castanha portuguesa e ela é cozida. A gente come bastante. É um sorvete coreano. Olha, Maria, tem um sorvete que ele tem formato de peixe. De peixe? É. Ah, de peixe assim bonitinho. Isso. E aí dentro ele tem um creme e tem doce de feijão. Ah, mas é bom? É muito bom. Outra coisa que tá bem, que é bem famosa, assim, que o pessoal tá acostumado é esse aqui, os snacks de água marinha. Ah, vamos colocar o álcool, muito bem. Normalmente, gente, o pessoal conhecia como? Conhecia como esses daqui que é pra fazer o Kimpap, que seria tipo um sushi. E aí, agora tem o snack que você só come ele. Você pega uma folhinha e come com a salsa salgadinha. É muito bom. E tem vários temperos aqui. Explica pra gente, Mônica. É, a água marinha é muito saudável. O Jamie Oliver também elegeu como um dos superfoods. O cozinheiro, né? O cozinheiro super famoso falou que é uma das mais saudáveis do mundo. Realmente, ele ajuda a emagrecer, porque ele é bem baixo em caloria. É bom pro coração e pro sangue. E um K-pop comeu e virou pedra. Sucos famosos. Esse e esse são, acho que o pessoal que curte, que gosta de K-pop, que gosta da cultura corana, esses são os que mais tomam. De uva e aquele de morango. Ele tem pedacinhos dentro. É muito bom. Queria muito que a nossa fosse, que se viesse, tipo, garrafa de um litro, sabe? Por que que não fazem garrafa de um litro, Mônica? Porque a gente não tem costume de comer muito, de ter muito. É sempre na tosse, na hora. É assim que tem que ser. Um pouquinho de tudo. Gente, é uma infinita... Assim, dá pra até passear nesse supermercado, né? Com segurança. Olha aqui os K-pop me... Geladinho. O BTS, geladinho, me perseguindo. Peraí, cadê o seu carrinho? Onde que tá o carrinho? O carrinho da voz! Ixi, o carrinho! Mas eu fiquei com o negócio aqui, ó. Começou a ficar famoso esse chapéu, na verdade, porque alguns idols começaram a usar meus fansigns ou ganharam esse presente. E aí eles ficavam esperando passar a fila e eles ficam fazendo assim. Eles não falam oi? Eles fazem só assim? É, faz oi, autografa, conversa um pouquinho. E se é o fim, não tira? Porque autografar é uma coisa da minha geração, né? Ah, mas ainda tem isso hoje em dia. Tem? Tem, no K-pop tem. O autógrafo é o momento mais esperado por uma fã. Mônica, quero te agradecer por abrir aqui o mercado coreano super bacana pra gente entender um pouco mais da cultura. Obrigada. Né? Respeitar mais a cultura de vocês, entender a culinária e também se divertir, né? Por que não? Sim. Tem uma última palavra, assim, obrigado, que eu posso falar em coreano? Tem. Como que é? Kamsahamida. Tudo isso? Ontem eu falei que eu tô informal. Não, porque assim, obrigado. É assim, obrigado, rapidinho. Kamsahamida. 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 Isso, eu estou agradecendo, é isso. Kamsahamida. Obrigada, meu Deus. A gente tem que aprender também o eu te amo, né? Ah, então, como que é o eu te amo? Saran. É? Saran. Saran. Heiô. Heiô. Saran heiô. Então, se eu for pra Coreia, e aí eu vou falar, Saran heiô, aí, aí, vão achar que eu tô, é, achar que eu tô louca. Faz um negocinho pra terminar. Sraan. Maipi. Maravilhosa. Ah, 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 ah. Obrigado.